Olá, boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Claro, são 18 horas e quem está aqui na TVE ou quem liga o televisor nessa hora sabe que das 18h até as 18h30 mais ou menos nós estamos no ar com o Consumidor em Pauta. Um programa que vai aqui na TVE de segunda a sexta-feira, sempre tratando dos nossos direitos. É um programa de utilidade pública e é de utilidade pública porque vocês fazem o programa. Vocês mandam as perguntas e nós sempre temos alguém aqui que responde as perguntas de vocês. Graças à nossa equipe técnica, nós colocamos no ar eu aqui no meu escritório e a pessoa que vai trabalhar no programa de hoje junto comigo lá no escritório dele. Então, vocês já sabem como é que era, né? Vocês mandem as perguntas para cá. Eu vou colocar os endereços aí na tela. Vocês podem mandar pergunta para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Se você não entendeu muito bem a resposta ou não entendeu alguma coisa no programa, por favor, esse programa é sexta, então o programa na segunda-feira estará no ar às 8h15 novamente. Esse programa de hoje estará no ar às 8h15 da manhã para que vocês assistam e tirem todas as suas dúvidas. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, você pode clicar no TVE Pública, do TVE Pública ao vivo e assistir no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, onde você quiser. De qualquer lugar que você esteja, você assiste o nosso programa. Vocês podem fazer as perguntas, conforme eu disse, para esses endereços que eu coloquei na tela. E vocês façam as perguntas, porque a gente demora um dia, dois dias, três dias, dez dias às vezes para responder a pergunta, mas elas vão ser todas respondidas. Hoje, por exemplo, eu vou tratar de direito previdenciário. E eu sempre digo que quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a se aposentar. Então, por favor, guardem toda a documentação para que vocês cheguem mais tarde, na hora de se aposentar, e cheguem lá no escritório do advogado previdencialista e tenham todos os documentos na mão. Hoje eu vou tratar aqui no programa com um dos grandes especialistas nessa área aqui no Rio Grande do Sul. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Olá, boa noite, Machado. Boa noite a todos os nossos telespectadores da TVE. Graças a Deus, tudo bem? Estamos com saúde? E sempre seguindo em frente, o que é importante, né? Ultrapassando os desafios, os obstáculos e seguindo em frente. Tá certo. Deixa eu ler aqui para o senhor uma frase que veio aqui, um pensamento, uma pessoa que nos mandou aqui o seguinte. É o Gilberto, lá de Soledade. Ele diz assim, agradeço muito pela resposta ao que perguntei. Foi extremamente útil. O programa é sensacional. Que bom, né, doutor Luiz Gustavo, que a gente responde e atende as pessoas. Que bacana, né, meu amigo, receber esse retorno dos nossos telespectadores. Afinal, é por eles e é para eles que nós apresentamos esse nosso tão querido programa Consumidor em Pauta. E aproveitando a oportunidade, eu quero fazer um pequeno comentário acerca da abertura do programa. Quando tu disseste que o segurado deve guardar toda a sua documentação para quando precisar se aposentar, então ir até um escritório de advocacia, procurar um advogado para encaminhar a sua aposentadoria. E é sobre isso que eu quero te pedir autorização para começar a falar no nosso programa de hoje. Sem dúvida, sem dúvida, a contar da reforma da Previdência, ou seja, desde 2019, o emaranhado de possibilidades, o emaranhado legal, são tantas as possibilidades, que apesar de ser perfeitamente possível que o segurado requeira diretamente o seu benefício junto ao INSS, eu deixo aqui um alerta. O senhor, a senhora que nos acompanha, antes de encaminhar o seu processo de aposentadoria, procure um profissional da sua confiança. Pode ser o seu contador que encaminha a sua documentação técnica, que muitas vezes encaminha processo de aposentadoria, procure o seu advogado de confiança, mas faça uma análise prévia da situação. Porque há inúmeras questões que devem ser... Se eu as pregunto, por exemplo, nos Correios, saiba que, a partir de 2019, a concessão da sua aposentadoria junto ao INSS haverá de extinguir o seu contrato de trabalho. Se aposentou, o contrato de trabalho é rompido. Isso se aplica a todos os empregados públicos que se aposentarem a partir de 2019. Há questões relativas ao cálculo do valor da aposentadoria. É muito importante saber o que se vai pedir e a forma de pedir. Isso pode interferir decisivamente, inclusive, no valor da aposentadoria. Então, meu amigo Machado, ficam aqui algumas orientações iniciais, digamos assim, antes de entrar propriamente na resposta às perguntas dos nossos telespectadores. Doutor Gustavo, foi muito bom ouvir tudo isso aí do senhor, porque eu tenho aqui guardado comigo mais um comentário de uma telespectadora, a dona Lígia, que mora na cidade de São Leopoldo, que faz um comentário exatamente sobre o que nós respondemos aqui. Então, ela diz assim, a dona Lígia, lá de São Leopoldo, senhor Machado, doutor Luiz Gustavo, agradeço imensamente suas informações ao responder em minha pergunta no programa. O programa Consumidor em Pauta é muito famoso aqui em São Leopoldo. Parabéns. Eu guardei para o fim esse comentário da dona Lígia para fazer para o senhor, doutor Luiz Gustavo. Dona Lígia, eu já sou uma pessoa emotiva por natureza. Não sei se a pandemia, isso tudo que a gente está vivendo, deixa os nossos sentimentos ainda mais à flor da pele, mas eu quero lhe dizer que suas palavras me deixam até emocionado. eu lhe agradeço de coração pelo elogio e saiba que é o que a gente quer fazer, o que a gente quer é trazer informação e informação de qualidade. Que bom, que bom que a nossa informação prestada aqui numa TV pública tenha lhe servido para alguma coisa. muito obrigado pelas suas gentis palavras. Esse é um programa de utilidade pública. São poucas, pouquíssimas as emissoras que fazem isso, mas nós fazemos. E estamos fazendo com muito prazer. Doutor Luiz Gustavo, vamos lá, a primeira pergunta de hoje é da dona Maria Costa, que mora aqui em Porto Alegre. Estou com pedido de aposentadoria desde 2017. Faltava um tempo para completar os 15 anos necessários. Aí, a advogada que contratei fez mais alguns pagamentos para completar. Como estava demorando muito, ela entrou na justiça. Ficamos acompanhando o processo via internet e descobrimos que ele está parado desde novembro de 2020. Gostaria de saber por que demora tanto. Será que é por causa da pandemia? Será, doutor Luiz Gustavo? Dona Maria, muito pelo contrário. Na verdade, a pandemia, ela acredita em os senhores se quiserem, mas a pandemia acabou por agilizar o andamento dos processos. Os processos que tratam de questões previdenciárias, comumente eles se tramitam na justiça federal. São processos eletrônicos. Os servidores da justiça federal, os magistrados e toda a estrutura da secretaria, das várias previdenciárias, acabou, esses trabalhadores acabaram por ficar em casa, afastados dos seus postos de trabalho, mas continuaram a trabalhar. E os processos, inclusive, tiveram uma agilidade no andamento. Claro, isso não vale para todos. Eu não sei exatamente por que o seu processo está parado desde 2020, novembro de 2020. Isso não deveria estar acontecendo, até mesmo porque se trata de uma aposentadoria por idade. A senhora tem direito, possivelmente, a preferência no julgamento do processo. Eu aconselho que a senhora procure o seu advogado e converse com ele. Certamente o colega vai poder explicar o que está acontecendo. Talvez esteja só esperando pela sentença, que é a última fase de uma primeira etapa do processo. Mas procure o seu advogado e converse com ele. Agora, a pandemia não é motivo algum para retardar o andamento do processo, porque os processos, geralmente, são processos eletrônicos e eu ando naturalmente com os fóruns abertos ou não. Doutor Gustavo, eu tenho aqui uma pergunta do senhor Machado, que não sou eu, não é claro, lá de Cachoeirinha. O senhor Machado pergunta o seguinte, sou aposentado há oito anos e gostaria de saber sobre o fundo de garantia por tempo de serviço. Tenho 73 anos de idade e pergunto se tenho direito a procurar um advogado para verificar se tenho algum dinheiro no fundo. Ele pode procurar o senhor ou alguém aí, algum profissional da sua área, doutor Gustavo? Essa questão relativa ao FGTS é mais uma questão que diz respeito ao direito do trabalho, não ao direito previdenciário, mas a gente pode responder aqui sem problema nenhum. A questão relativa ao FGTS tem se discutido muito sobre a correção do saldo do fundo de garantia. Há um processo pendente de julgamento lá no Supremo Tribunal Federal que vai dar a última palavra a respeito da correção dos valores do FGTS e muito se tem dito a respeito da necessidade das pessoas ajuizarem a ação para buscar a correção. Seu Machado, que não é o apresentador, lhe aconselho que o senhor procure um advogado da sua confiança que milite na área do direito do trabalho e converse com ele a respeito dessa ação. O colega certamente vai lhe explicar com mais detalhes, mas o que eu quero deixar claro aqui é que não é uma ação ganha, como muito se tem dito. Não há certeza de que vai haver uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal. Tá bem? Procure um advogado da sua confiança se converse um pouquinho mais com ele e se aprofunde no conhecimento a respeito do que é possível se buscar a título de correção do FGTS. Doutor Gustavo Ferreira Anderson, vou fazer um breve intervalo, mas o senhor sabe, o nosso intervalo aqui é bem curtinho, é só o tempo de tomar um gole d'água, a gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta e eu hoje estou tratando de direito previdenciário e tenho o prazer muito grande de conversar aqui hoje com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos que é uma das grandes autoridades nesta área aqui no Rio Grande do Sul. Doutor Gustavo, vou lhe fazer uma pergunta que vem lá da cidade de Triunfo, é da dona Marlene, ela diz o seguinte, faz 16 anos, faz 16 anos que meu pai está no INSS, agora ele fez uma perícia e ela foi negada, ele entrou com recurso faz um mês, ele segue pagando o INSS ou deve aguardar o resultado do recurso? Bem, vamos lá, dona Marlene, pelo que eu consigo perceber da pergunta, o seu pai teve um benefício negado na via administrativa e então vocês ingressaram com um recurso administrativo. E se tratando de benefício por incapacidade, a prática, a experiência nos ensina que esse recurso administrativo não vai dar em nada. por quê? Porque quando for julgado o recurso administrativo não haverá uma nova perícia. A junta de recursos que vai analisar o seu processo ela vai se basear no laudo já existente do perito do INSS. Então, no meu entender, o correto seria vocês ingressarem direto com uma ação judicial, procurar um advogado da sua confiança e então ingressar com uma ação judicial, porque esse recurso administrativo na minha opinião pelo menos não vai resolver o problema de vocês. Quanto a continuar contribuindo, a resposta é afirmativa, sim, o seu pai deve continuar contribuindo. Por quê? Porque não se sabe qual vai ser o resultado do processo, seja ele administrativo ou judicial, não se sabe no que vai terminar a ação judicial. E se seu pai parar de pagar INSS, o que acontecerá é que ele poderá perder a proteção do INSS. Então, minha opinião é ingressar com uma ação judicial e não com recurso administrativo e continuar pagando o INSS regularmente. A próxima pergunta é aqui de Porto Alegre, Mêncio, da dona Elisabeth. A dona Elisabeth diz o seguinte, tenho 59 anos de idade e faço aniversário em janeiro, ou seja, em 2022 estaria com 60 anos. Minha contribuição é pelo código 1473. Em dezembro completo 15 anos de contribuição e quero saber se posso me aposentar quando completar os 60 anos. Pode, doutor Gustavo. Dona Elisabeth, infelizmente não. Com a reforma da Previdência, houve modificação na idade para aposentadoria por idade urbana da segurada mulher. Até a reforma da Previdência, a mulher trabalhadora urbana se aposentava aos 60 anos de idade e 15 de contribuição. A partir da reforma da Previdência, começou a haver um aumento gradativo na idade exigida. Em 2019, a mulher se aposentava com 60 anos. Em 2020, passamos a 60 anos e meio. Em 2021, 61 anos. Então, hoje, a mulher precisa ter 61 anos e 15 de contribuição para poder se aposentar. No ano que vem, 2022, será necessário completar 61 anos e meio. Até que, em 2023, será então necessário que a mulher tenha 62 anos de idade. Num cálculo rápido aqui, eu chego à conclusão, Dona Elisabeth, que a senhora só vai poder se aposentar quando completar os 62 anos de idade. A senhora vai atingir os 15 anos de contribuição, mas mesmo assim não poderá se aposentar. Vai ter que esperar completar os 62 anos de idade. A próxima pergunta é da dona Fátima. Ela não diz aqui de onde ela é, mas eu vou ler a pergunta da dona Fátima, porque ela nos mandou com muito prazer. gostaria de saber se posso entrar com um novo pedido de auxílio doença, já que não passei numa perícia feita no INSS. Tenho problemas de coluna e não tenho condições de trabalhar. eu que diz a dona Fátima. Dona Fátima, na verdade a senhora tem duas opções. A senhora pode encaminhar um pedido de auxílio doença novo, um novo pedido administrativo, ou a senhora pode questionar aquele pedido que lhe foi indeferido, ingressando com uma ação judicial, dizendo mais ou menos o seguinte, olha, eu pedi um auxílio doença, o INSS me negou porque na perícia constataram que eu estava apta para o trabalho, mas eu não estou apta ao trabalho. Junte os seus documentos médicos e ingresse com uma ação judicial. Essa é uma das opções. A outra opção, como eu disse, é reencaminhar um novo pedido administrativo. A senhora tem, sim, direito de solicitar um novo pedido administrativo. A pergunta agora é de um anônimo e o anônimo diz o seguinte, minha esposa trabalhou durante 18 anos em quatro empresas diferentes e mais 20 anos na prefeitura de Gravataí. Se aposentou pelo município e recebe mil reais por mês. Os 18 anos anteriores, sempre contribuindo para o INSS, não dão direito a que ela se aposente por idade, já que tem 64 anos? A resposta é depende. Depende do que? Depende de se saber se esse tempo de contribuição para o INSS foi ou não utilizado nessa aposentadoria junto ao regime próprio dos servidores lá do município de Gravataí. Se a sua esposa não levou o tempo do INSS para o regime próprio, então ela vai poder agora requerer uma aposentadoria junto ao INSS. Agora, se ela utilizou esse tempo de contribuição no INSS para se aposentar lá no regime próprio, então, infelizmente, ela não terá direito a uma aposentadoria no INSS. E aqui nós temos a prova viva daquilo que eu falava lá no início do programa, da importância do planejamento previdenciário, da importância de se saber o que pedir. Talvez a esposa do nosso telespectador nem sequer precisava levar o tempo do INSS lá para o município de Gravataí, mas o levou por falta de orientação e agora não poderá pedir uma segunda aposentadoria no INSS. Bem, então, no caso concreto, depende se o tempo do INSS foi ou não utilizado lá no regime próprio dos servidores de Gravataí. Se não foi utilizado, como eu disse, é possível, sim, o encaminhamento de uma aposentadoria junto ao INSS. A pergunta do senhor Elisario, ele mora na cidade de Esteio, ele diz a seguinte, assisto o programa diariamente com muito carinho. Muito obrigado, senhor Elisario. Me aposentei em 1988 com 25 anos trabalhados. Minha contribuição era sobre sete salários mínimos. Nos primeiros anos, recebi cinco salários mínimos, só que agora recebo apenas dois salários mínimos. Ele quer saber se isso está correto ou se ele tem o direito de recorrer, doutor Gustavo. senhor Elisario, só com os dados da pergunta eu não consigo lhe dar uma resposta mais objetiva, mas eu vou tentar lhe explicar aqui o que pode ter acontecido. O senhor se aposentou e começou a receber cinco salários mínimos, só que ao longo do tempo, os benefícios pagos pela Previdência Social, que são de valor superior ao salário mínimo, começaram a ter um reajuste menor que o reajuste concedido ao salário mínimo. Ora, aí é natural que já no primeiro reajuste o senhor não consiga mais receber os mesmos cinco salários mínimos que recebia quando se aposentou. Ou seja, os segurados do INSS que recebem aposentadoria ou qualquer benefício de valor acima do salário mínimo acabam, em relação ao salário mínimo, tendo uma perda ano após ano, porque via de regra o salário mínimo acaba aumentando mais que os benefícios da previdência social, que são superiores ao salário mínimo. E por isso, essa aparente perda em relação ao valor de salários mínimos. Mas, infelizmente, seu Elisardo, se a questão for apenas essa, não há o que ser feito. Não há como querer vincular os aumentos concedidos ao salário mínimo, aos benefícios pagos pela previdência social. Então, há uma defasagem ao longo da história que faz com que muitos segurados, não só o senhor, mas muitos milhares de segurados do INSS que se aposentaram ganhando valores superiores ao salário mínimo, estejam hoje recebendo muitas vezes apenas o valor equivalente a um salário. É verdade. Isso acontece seguidamente porque eu sou aposentado do INSS e sei bem exatamente que é exatamente isso que o doutor Joutal acaba de dizer. Lamentavelmente. A dona Lília, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, se minha mãe se aposentar e meu pai que já é aposentado falecer, ela pode acumular as duas aposentadorias, a aposentadoria dela seria de um salário mínimo, enquanto que meu pai se aposentou pelo teto do INSS. Ela ganha as duas ou ganha só uma, doutor Gustavo? Pergunta simples, mas de uma complexidade média, digamos assim, para a resposta, mas o meu tempo não permite que eu me alongue, então eu vou tentar ser objetivo. sim, a sua mãe, no caso de óbito do seu pai, poderá receber a pensão por morte que ele deixar e também a aposentadoria dela. Com a reforma da Previdência, houve uma modificação no que diz respeito à acumulação de aposentadoria e pensão por morte. Mas no final das contas, o que acontece é o seguinte, o segurado que tem direito à aposentadoria e também à pensão, ele pode ficar com o benefício maior, ele escolhe e no caso da pergunta ele vai ficar com a pensão que será maior que o salário mínimo e em relação ao outro benefício, o benefício menor, ele recebe apenas uma parcela. No entanto, quando esse benefício menor é igual ao valor do salário mínimo, não tem limitação nenhuma e vai receber o valor integral. Então, quando o benefício menor que vai ser acumulado com o benefício maior é de valor equivalente a salário mínimo, não tem qualquer corte, digamos assim, e o segurado pode receber os dois benefícios de forma conjunta. Doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, teve um prazer muito grande em recebê-lo aqui mais uma vez. Volte sempre, doutor Luiz Gustavo, o senhor sabe que as portas não é porque nós somos amigos, é porque nós somos, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Venha sempre. Obrigado, Machado, obrigado a toda a equipe técnica da TVE e um forte abraço a todos os nossos telespectadores e com certeza voltaremos em breve aqui no nosso tão querido Consumidor em Pauta. Lembrando a vocês que eu estarei de volta aqui segunda-feira, seis horas da tarde eu vou tratar de, vou apresentar mais uma vez o Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana e até lá. Música